Música Ministros da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça aplicam nova lei a crime sexual praticado sem violência ou grave ameaça No caso analisado, o réu foi acusado de apalpar publicamente por cima da roupa os seios de uma mulher Conduta que infelizmente ainda acontece com frequência no dia a dia Dados do Instituto Datafolha mostram que nas ruas Uma em cada três brasileiras adultas declara já ter sofrido assédio sexual Sendo que 25% sofreram assédio verbal e 3% físico, além das que sofreram ambos Ela estava no coletivo e um homem sentiu ao lado dela E ele começou a mexer com ela e ele chegou até a ejacular nela Eu tenho uma prima que ela estava dentro do ônibus, o cara estava com os órgãos dele para fora Se masturbando do lado dela e ela teve que fazer um escândalo dentro do ônibus E muitas das minhas amigas assim, já aconteceu várias vezes de homens estarem encostando nelas E por mais que a gente reclame, reclame isso acontece muito Porque não tem, os ônibus provavelmente assim que a gente anda está super laudado O réu foi condenado em primeira instância por estupro com pena de 6 a 10 anos Mas em segundo grau a conduta foi desclassificada para contravenção Sob pena de 15 dias a 2 meses O Ministério Público do Paraná recorreu da decisão pedindo o enquadramento no crime de estupro Previsto no artigo 213 do Código Penal Inicialmente em decisão monocrática, a relatora no STJ, a ministra Laurita Vaz Aceitou o recurso para restabelecer a sentença que havia condenado o réu por estupro Mas a defesa recorreu ao colegiado E alegou que a revisão do Acórdão da Justiça Estadual teria contrariado a súmula 7 do STJ Que impede o resame de provas em recurso especial Com a entrada em vigor da lei 13.718 deste ano, que tipifica a importunação sexual A ministra votou então pela concessão do habeas corpus de ofício Esse advogado explica as mudanças que a lei trouxe A gente tinha um caso de contravenção penal, que era importunação ao pudor Que se tornou um crime, que é a importunação sexual Essa importunação ao pudor inclusive foi revogada Então com essa lei nova, agora tem um tipo penal específico Que é a importunação sexual, que prevê esse caso Com uma pena mais elevada do que o que tinha na contravenção penal A ministra Laurita Vaz ressaltou que, apesar de reprovável A conduta do réu não pode ser igualada ao crime de estupro Que requer uso de violência ou de grave ameaça Os ministros da sexta turma seguiram o voto da relatora Considerando a superveniência de lei penal mais benéfica ao réu E fixaram a condenação em um ano e dois meses de reclusão Em regime inicial semiaberto Obrigado